Bom, então, o muro da cidade era de jaspe e a cidade de ouro puro, capítulo 21, versículo 18, nos diz E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. O comentário diz, jaspe é uma pedra de diversas cores, porém a mais comum era o jaspe vermelho. O termo jaspe significa pedra manchada ou pedra salpicada. É considerada a mãe de todas as pedras, então ela tem um significado especial nessa simbologia popular. A pedra de jaspe aparece no peitoral do sumo sacerdote, está lá em Êxodo 28, 20. E a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica e de um jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. E também o versículo 29. Assim Arão levará os nomes dos doze filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante de Javé continuamente. Então veja, ele ia entrar no santo dos santos, que é quadrado, símbolo da nova Jerusalém. Então tinha que ter destaque essa pedra de jaspe. E o apocalipse reproduz aqui, né? Ok? O comentário prossegue. O nome das doze tribos em doze pedras no peitoral do sacerdote, sobre o coração, simboliza o amor que ele deve ter pelo povo de Deus. Jesus demonstrou esse amor, pois fez um sacrifício puro e perfeito para salvar a humanidade. O ouro simboliza a glória de Deus, que se manifestou muitas vezes entre os homens, estando eles em um estado impuro. Mas na nova Jerusalém, ele é descrito como ouro puro, ou seja, já não existe mais impureza, ok? Na nova Jerusalém, nessa cidade, como aconteceu, infelizmente, aqui na terra. Bom, o versículo seguinte, o versículo 19, diz que o muro é adornado de pedras preciosas. Veja, ele diz, e os fundamentos do muro, os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia e o quarto esmeralda. E aí eu comento sempre, deixando claro que isso é uma simbologia. É claro que estamos diante de símbolos. A nova Jerusalém é espiritual e essas pedras preciosas são usadas para descrever a sua preciosidade. Veja o versículo 20. O quinto fundamento, né? Sardônica, o sexto Sárdio, o sétimo Crisólito, o oitavo Berilo, o nono Topázio, o décimo Crisópraso, o um décimo Jacinto, o duodécimo Ametista. E o versículo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ou seja, toda a terra antiga passou, então essas pedras já não existem mais. A descrição prossegue descrevendo a nova Jerusalém e afirmando que o templo é o próprio Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, na verdade não vai haver templo lá. É o mundo espiritual e diz que o próprio Deus é o seu templo. Veja o versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então isso fica claro que nós estamos tratando de uma cidade espiritual. Para que ninguém reclame, pastor Levi acabou com o meu céu, acabou com a minha cidade, com o meu ouro na cidade. Para que você vai querer ouro na eternidade? Aqui eu gostaria de ter ouro para financiar a obra de Deus, mas na eternidade não existe. O comentário prossegue. E afirma que ela é iluminada pelo próprio Deus e o Cordeiro. É o versículo 23, olha. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Na Nova Jerusalém não haverá divisão de nações. O termo nações, neste versículo, é tradução do grego etnus, e seria melhor traduzido por multidões. Veja, no versículo 24, Apocalipse 21, 24, ele nos diz, né? E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Então, aqui a nossa tradução coloca nações, eu considero que isso confunde a pessoa, tá bom? Então, seria melhor traduzido por multidões. E o termo grego etnus, ele pode ser traduzido também por multidões. Mas como nações, de uma certa maneira, descreve multidões, Então, usou-se o termo nações. Mas aí, alguém pode pensar, bom, lá na Nova Jerusalém vai existir Brasil, Israel, claro, Brasil, Estados Unidos. Não, o termo aqui seria melhor traduzido por multidões. Bom, e prossegue também dizendo que não haverá noite nem dia lá. Coloquei aí os versículos 25 a 27. O capítulo conclui confirmando a promessa feita à igreja de Sardes, né? O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Então, nesse momento, nós seremos vestidos de vestes brancas, ou seja, seremos vestidos de vestes de justiça. Este é o significado.